E a gente vai até o Palácio de Bankingham, afinal de contas, o nosso nobre Felipe Killing acordou cedo, pulou da cama, pegou o metrô e agora está em frente ao Palácio de Banking, onde vai ficar até a madrugada. Killing, quais são as últimas informações que você tem? Há movimentação por aí? Eu sei que a rainha é admirada por grande parte da população da Inglaterra. Enfim, Killing, o que você tem de novidade para a gente? Bom dia para você. Bom dia, Barão, e a todos que nos acompanham. Existe uma movimentação muito grande da imprensa por aqui. Em frente ao castelo de Balmoral, que fica na Escócia, já há inclusive a presença de alguns admiradores da rainha Elizabeth, lembrando que todos os familiares de Elizabeth II estão no castelo de Balmoral ou estão a caminho, inclusive, o Harry e a Meghan, que moram nos Estados Unidos, mas estavam na Alemanha para a abertura de jogos esportivos. A rainha Elizabeth está há 70 anos como monarca aqui da Inglaterra. Recentemente, no começo de junho, foi celebrado o Jubileu de Platina e já durante as celebrações ela apresentava uma saúde bastante frágil, não participou de diversos eventos. No dia de abertura, veio aqui para o Palácio de Buckingham e ali da varanda, deu um tchauzinho para o pessoal. No dia seguinte, ela iria participar de uma missa lá na Catedral de St. Paul's, mas por problemas de mobilidade, segundo o Palácio de Buckingham, precisou cancelar. E aí, no último dia, no quarto e último dia, ela também fez uma aparição na varanda do Palácio de Buckingham. A rainha, antes de ontem, recebeu no castelo de Balmoral o Boris Johnson, ex-primeiro-ministro, e a Liz Truss para fazer essa troca de premiês. Essa é uma cerimônia que normalmente acontece no Palácio de Buckingham, mas por conta da saúde da rainha, os políticos precisaram fazer essa viagem até a Escócia. Foi a primeira vez que a rainha, em 70 anos de reinado, ela viu 15 primeiros-ministros, fez a cerimônia em Balmoral. Não teve a presença da imprensa, mas uma foto oficial mostrou a rainha de bengala, a mão dela, com marcas roxas, que chamou a atenção. Estava com um sorriso no rosto, mas é claro que, aos 96 anos, a saúde debilitada preocupa. E o que preocupa também foi o tom do comunicado do Palácio de Buckingham, falando que a rainha inspira cuidados médicos, e normalmente o Palácio de Buckingham não divulga boletins sobre o estado de saúde de integrantes da família real. Ano passado falou sobre a rainha, mas o tom era totalmente outro. Olha, a rainha está bem em casa, descansando, só que dessa vez veio o tom de preocupação nesse comunicado do Palácio de Buckingham. E também durante uma sessão no parlamento, a Liz Truss, que é a atual primeira-ministra, recebeu um bilhete falando sobre o estado de saúde de Elizabeth. E ela disse, olha, toda nação ficará bastante preocupada com a notícia que virá durante o horário do almoço aqui do Reino Unido. Então, por aqui dá para perceber que tem um clima de bastante apreensão. É aquele clima de esperar o melhor, mas todo mundo se preparando para o pior. Não tem nada oficial. A expectativa e a torcida de todos é que a rainha passa por essa, mas os sinais são bastante preocupantes. Quilinho, eu ia te perguntar exatamente do que você falava agora há poucos, porque a gente teve notícias da saúde da rainha recentemente, mas completamente em outro tom. E é curioso como a gente vai sendo um pouco ludibriado até, a gente vai se enganando pelos sinais que hoje a gente tem por outros veículos. Então, ontem, por exemplo, tinha a mensagem da rainha Elizabeth de parabéns ao bicentenário da independência, felicitando o Brasil pelo dia 7 de setembro e tudo mais. Então, a gente não previu esse comunicado sobre o estado de saúde delicado chegando. Olha, Gabi, a verdade é que pessoas próximas sempre diziam que a cabeça da rainha está muito boa, mas o corpo está começando a cobrar. Claro que ela é bastante diplomática, tem toda uma equipe que trabalha com ela. Quem está nos acompanhando pelas redes sociais vê o momento da foto em que ela recebe Liz Truss. Ela está ali de bengala, está com um sorriso no rosto, mas a mão ali dela já dá para perceber que tem marcas de sinais da idade. E no próprio jubileu de platina já deu para perceber a rainha se afastando cada vez mais dos holofotes, como se fosse uma passagem de bastão para o príncipe Charles. E por aqui também, você entendendo como que funciona a sociedade britânica, os sinais acabam ficando mais claros. Então, quando você vê um comunicado do Palácio de Buckham, que foi curto, não deu detalhes sobre o estado de saúde da rainha, mas tem lá que médicos estão preocupados. E aí, todas as informações falando que os familiares da rainha estão no castelo de Balmoral ou a caminho de lá, e toda a movimentação da imprensa aqui em frente ao Palácio de Buckham, dá para perceber que é algo muito mais sério do que apenas problemas de mobilidade. Até mesmo a primeira-ministra, a Liz Truss, receber durante uma sessão importante do parlamento, quando ela falava sobre os planos para combater a crise de energia, receber um papel e aí falar que toda a nação ficará preocupada com a notícia, a primeira-ministra da Escócia, Nicole Sturgeon, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, tweetando, falando que todos os pensamentos estão com a família real, dá a entender que a situação é bastante preocupante. Mas é claro que a gente fica aqui acompanhando a oficialização de qualquer notícia sobre o estado de saúde da rainha, ou uma melhora, ou uma piora, mas os sinais mostram que, dessa vez, a situação é um pouco mais séria. É, outros sinais na TV mesmo, né? Todos os apresentadores da BBC vestindo preto, Felipe Kili vestindo preto, ou seja, não é normal isso. O Kili, para finalizar, em a rainha, de fato, morrendo, né? Convenhamos, isso pode acontecer, já podia acontecer antes, mas agora, com todos esses indícios, é algo cada vez mais factível. Assume o príncipe Charles. E aí? Isso pode ser um golpe, uma situação mais complicada para a monarquia no Reino Unido? Não muda muita coisa? Todo mundo já sabia que essa passagem de bastão, mais dia, menos dia, iria acontecer? O que pode seguir daqui para frente? Insisto, a rainha não morreu ainda, minha gente, mas são vários indicativos até agora. E aí, Kili? Olha, o príncipe Charles não está entre os integrantes mais queridos da família real. Por aqui, durante o jubileu de Platina, quando teve muita atenção para a monarquia, existiram também os questionamentos, né? Principalmente dos jovens, dessa tradição, será que é necessário? Mas a rainha é uma figura extremamente carismática, que está há 70 anos no cargo de chefe de Estado, mas o príncipe Charles não está entre as pessoas mais queridas, muito por conta de todas as crises que aconteceram quando ele foi casado com a princesa Diana. Haverá, claro, essa troca de bastão quando a rainha morrer, mas é um golpe muito duro na monarquia que tem na rainha um pilar muito importante para a sociedade britânica e também para a sociedade mundial. A rainha é extremamente respeitada por diversos líderes mundiais, é conhecida em todo o planeta e é muito admirada. Já o príncipe Charles não é essa figura tão carismática, tão admirada, num momento em que existem cada vez mais questionamentos sobre a funcionalidade da família real, custa muito dinheiro, de fato, atrai também muitos turistas, mas dá para perceber que a geração mais jovem está cada vez mais descolada desse modelo monárquico.